Mandar todo mundo ir tomar no meio do cu Mentira Fala galera Aqui é o Anton Stones e hoje Um novo vídeo, um conteúdo um pouco diferente Vim aqui falar mal das coisas Vim aqui falar mal das pessoas Não, mentira, não faço isso Esse canal não é sobre isso Deixa eu só ajustar essa porra desse microfone Tá certo, o que eu vou estar falando aqui? O que é o bagulho? O que tá me estressando? Eu, como uma pessoa sensata Nessa crise Não dá pra ficar comprando Coisas, não dá pra ficar comprando Merda na internet Não dá pra ficar comprando equipamento Porque tá numa crise, a gente tá fudido A gente tá sem dinheiro, o país tá quebrado Aí A gente quer comprar Equipamento usado Não, e equipamento usado, cara? Vai por mim, olha só Vou mostrar o que é usado aqui nesse quarto Basicamente tudo Tudo aqui é usado Menos a minha placa de áudio Os monitores são usados Usado O rack aqui é usado O mixer é usado Eu, recentemente, consegui pegar dois equipamentos novos Usados Microfone é usado Esse aqui é usado Minha DDJ-S1 é usada Tudo nessa porra aqui é usada Mas por um bom motivo Porque eu acabei que eu não estou usando dinheiro Além do fato que eu passo muito tempo procurando produtos Aqui Se bobear, até essa câmera é usada Sabia? O mercado livre é um lugar excelente pra comprar as coisas Either way Mesmo assim Vamos lá Continuando Aí A gente vem Se depara com os caras Que não tem noção De preço Eu me deparo Eu sempre bato cabeça com esses malucos Cara, que os caras não tem noção de preço Os caras jogam a merda que quiser de um preço E eu tenho uma listinha de produtos aqui Que eu estou montando Que eu montei, na real, na minha cabeça Para a gente resolver isso aqui E é muito simples Eu vou jogar isso aqui de um lado Eu vou abrir a Wikipédia de outro lado aqui Porque está foda, tá ligado? Tipo, as pessoas não estão mais entendendo O que está acontecendo na porra desse país As pessoas não estão mais entendendo Que não dá pra botar um preço de 1500 reais Num produto de 1997 Não dá Não está em extinção Porque tem pra caralho Jogado por aí Vou procurar Rio de Janeiro e região Aqui onde eu moro Região Não vou mostrar exatamente Mas eu vou botar aqui Vamos começar com aquela simples pesquisa Aí, tu vai na tua cidade Vai comprar uma CDJ Essa aqui é Rio de Janeiro Porra! Porra! O cara quer mil reais Numa CDJ 200 Ah, está de sacanagem Quando é que essa porra foi produzida? CDJ 200 Arquivado Quando é que essa porra foi produzida? Pelo site Eu quero ver especificações Cara, olha só Reproduz MP3 Só Aí tem Um cabo manual É pequena Não tem nada É um botão Play, pause, escolhe a sua traca Acabou Basicamente é um receiver Basicamente É um sistema Hi-Fi Aqui, ó Hi Fi É isso daqui Não, não quero comprar, cara Não quero comprar Não é o Hi-Fi Basicamente é isso aqui É uma CDJ 200 E o cara quer cobrar Mil reais Num par dessa porra Aqui só clica play Vamos comprar o preço lá fora Aí eu sei que você vai falar Pô, Anton Os caras aí querem roubar Os caras querem dinheiro Cara, não tem sentido cobrar Vamos ver se até vende essa merda Eu converti o preço logo pra real aqui Porra Porra, aqui fora também Ah, tá de sacanagem comigo Mas eu vou desconsiderar esse anúncio aqui E vou considerar esse aqui Ah, o cara quer 414 reais Mais ou menos Porque ele tá passando direto da libra Por um par de CDJ Mais um mixer 400 reais Esse infeliz aqui Que é mil reais É em uma? Pô, é um par Ai, que susto É um par Pelo menos, né, pô Porque aí a gente não precisa ficar arrastando a cabeça aqui no chão Continuando Continuando essa porra Não quero nem pesquisar Não, eu entendo esse preço Esse aqui tá até barato Até 15 mil Num kit de 2000 Com a DJM 2000 Tá certo Vamos ver o que nós temos aqui A CDJ850 Tá certo o preço A CDJ100 Customizada Caralho, maluco Eu não sei nem se a 100 Tinha uma edição que era preta Sabia? CDJ100 Vamos fazer uma pesquisa aqui Da Pioneer Eu tô descendo Baixando a porrada Esses caras que inventam Os preços absurdos Os preços assim Surreal Pra isso, cara Até no mercado livre Ah, cara Não tem Não tem isso, cara Não tem isso, maluco Aqui pede Aqui, ó Wiki Quando é que essa porra Foi lançada Tá Essa aqui não é a página Que eu quero procurar 1.998 1.998 Foi lançada A CDJ100 Tá escrito aqui Eu não tô inventando Essa porra, não Tá escrito aqui O cara quer 1.500 reais Por um equipamento De 1.998 Esse cara é babaca Esse cara Não bate bem na cabeça Como assim, cara? Como assim? Como assim? Meu Deus do céu O que tá acontecendo Com esse mundo? Puta merda Não E Assim Sem os caras Que cobram uns absurdos Nos parte de CDJ Tá ligado? Tipo assim Se prestar ótimo Se prestar ótimo Aí Eu que sou curioso Eu que gosto Eu sou muito fã Da FX Pioneer Basicamente É um processador De efeito externo Se você não tivesse Um mixer top Da época Você tinha que usar Isso aqui Cara Cara Olha isso Cara Não tô nem brincando Com vocês E FX 500 Olha Eles estão vendendo aqui 120 reais 300 reais 300 reais Cara Cara Isso aqui é FX 1000 Que é melhor do que essa daqui Que o cara tá cobrando O dobro do preço O dobro do preço Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Até eu dou um lance Nisso aqui Cara Não é possível Isso aqui Tá um preço justo Mas cara Vou botar Vou botar Vou botar 1500 reais Na porra De um produto Antigo Vou botar Mil reais Numa CDJ Que só tem Uma função Tocar disco Nem pra ter A porra De um USB A gente vai Olhar Os sites americanos A gente vai Olhar A ebay A gente vai Olhar A amazon E a gente Ver esses Produtos Tá ligado Olha só Olha só Uma CDJ Eu vou fazer Até uma comparação Boa Aqui Eu vou puxar Eu recentemente Adquiri Uma gem 650 Escrevi errado Mil Mil Caralho 3 mil reais Comprei usado Tá Eu já falo Que eu comprei usado Não paguei Esse preço Não paguei Nem perto Desse preço Sério Eu ainda comprei Um parro E mais um mix Eu não paguei Nem metade Desse preço Por tudo Aí O cara Vem aqui Quer cobrar 3 mil E 500 reais Sabe 3 mil reais Essa CDJ Se eu não me engano Foi lançada Em 2011 Se eu não me engano Deixa eu ver Deixa eu ver Quando é que Essa porra foi lançada Deixa eu ver O vídeo oficial Do YouTube 12 de setembro Tá 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 bom então Vamos ver o preço De lançamento 12 de setembro Tá escrito aqui embaixo Cara Não é possível Maluco Não é possível Cara Não é possível 330 Vou fazer o seguinte Dólar hoje O ponto que eu quero chegar Caralho 13 e 40 Porra Tá mil porrada de reais Aí faz Vezes 1.60 Porque a gente tem 60% de imposto A gente tem 1.600 reais Só Aí a gente calcula Sei lá Esse valor aqui Vezes Não sei exatamente Vamos ver Vezes Fazer uma tabela geral De preço aqui 1.5 a mais Tá 2.500 reais Caralho Mano Tá caro pra caralho Mano A gente tá Fudido Nesse país Puta que pariu Mas isso aqui É um produto novo Eu entendo isso aqui Eu não vejo O cara cobrar Um preço absurdo Num produto assim Sabe Usado Que ninguém usa mais Que hoje Foi substituído Pela porra Da RMX RMX Que se eu não me engano 2.000 reais 3.000 reais É um sonho de consumo Com certeza é Mas porra Cara Eu não tô falando De equipamento novo Aqui não Eu tô falando De equipamentos velhos Cara A galera que tem Que postar Esses preços aqui Tem que se tocar Que não é Só chegar e digitar O valor que você acha Que é Você tem que olhar Porque você não vai Esperar que as pessoas Comprem Sabe Tem anúncio aqui Tem anúncio aqui Que volta Vamos ver Quinta página Porra Não Ainda tem mais Porque tipo Tiraram Eu tava olhando Os anúncios de abril Recentemente Faz uma semana Que eu tava olhando Os anúncios de abril Cara E os caras não botam Pra vender Tipo Os caras não querem vender Pelo visto Olha isso Ele quer 2.100 reais Ah Tudo bem Tem mais coisa aqui Não vou sair jogando Esse maluco Mas entende Eu tô falando Porra Não pode sair botando Preço absurdo E as pessoas que querem Comprar equipamento Não vão achar Não vão Porque todo mundo Tá botando um preço Absurdo em cima O que eu quero falar Gente Vocês tem que se tocar Do preço As pessoas que estão Botando pra vender Se toquem Não é pra botar Pelo preço mais caro Que você achar Que algum babaca Vai comprar Não é isso É cara É só você ter Sensatez Você não vai cobrar 3.000 reais 2.000 reais Um preço de um iPhone 6S Plus 16 gigas Dourado Preto cinza Seja lá o que for Não par De equipamento De 1998 Mano Se toca É 21 anos De diferença 21 anos De diferença De preço Essas coisas Não valem nada Hoje em dia Eu sei que a gente Tá em crise Mas não adianta Botar um preço caro Assim Eu sinto pena De quem compra Eu sinto pena De quem paga Isso tem que ser dito Grupo de Facebook É pior ainda Eu não vou nem mostrar Aqui Porque eu vou ter Que censurar Aquela porra toda Caralho gente Vocês tem que se tocar Mano Não pode botar Um preço absurdo Gente Que vocês Que estão comprando Faz o seguinte Vai lá na porra Do vendedor E comece a encher O saco dele Pra ele baixar Aquela porra Mostra até esse vídeo Aqui se for necessário Porque não tem Gabimento Eu sei que a gente Tá em crise e tal Mas você não vai Cobrar um preço Absurdo nesse equipamento Uma porrada de gente Aí sem equipamento Uma porrada de gente Aí fazendo no computador Nada Sem preconceito Com isso não Mas porra Porque tem Desmalucos Que não sabem Botar preço E o cara Quer argumentar Ai tem isso Tem aquilo Mano Eu escutei Um cara falar Que a Pioneer CDJ200 Que aquela merda Que eu mostrei De uma CDJ Tinha em conexão Internet E ele podia me provar Eu fiquei olhando Pra ele Tipo Fiquei na conversa Tipo Então esse cara Burro Esse cara Burro Queria ter Os screenshots Aqui ainda Sei nem se eu tenho Não Não tem Infelizmente Mas gente Esse aqui é o vídeo De hoje Um conteúdo diferente Espero que vocês tenham gostado Deu xingando Esses malucos Tá ligado Tipo Botando uma ideia Na cabeça da galera Mas então gente Até a próxima Valeu E aí Tchau, tchau.